Primeiramente, agradecer por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o cooperativismo de crédito, sobre o Cicrédito. A prestação de contas ou apresentação de resultados é um momento muito importante para que todos os nossos associados saibam de fato o que está acontecendo em todo esse contexto da cooperativa. Como a cooperativa está se posicionando, quais números ela está atingindo, como de fato os resultados estão acontecendo ou não. Então, a gente faz esse chamado para que os nossos associados compareçam, para que eles de fato participem, se posicionem, entendam o que está acontecendo, façam sugestões para que a gente consiga cada vez mais ter transparência com todos os nossos resultados e com o nosso associado. Então, é muito importante que eles venham, que participem, se mobilizem. A gente teve agora esse probleminha de energia, mas a gente quer um galho. Mas, é um show de bola. Eu acho que sou muito grato pela participação de todos esses associados e show de bola mesmo. Agora vale ressaltar uma outra coisa, um fator de números que foram expostos aqui. É a potência da agência de Alto Garças esse ano, Thiago. Ah, com certeza. A gente conseguiu atingir resultados expressivos. Ainda temos um grande desafio pela frente, até para fechar o ano, mas nós chegamos, estamos atingindo números históricos desde a fundação da agência aqui em 2013. Então, a gente vem caminhando em passos largos, com muita objetividade, com muita clareza com os nossos associados. Poxa, um número histórico, a gente já atingindo 3 mil associados. Hoje, Alto Garças, dentro das pessoas físicas, tem uma população economicamente ativa de 8.900 pessoas, digamos. Então, a gente já pega um belo percentual desse mercado, mostrando a nossa cara, além dos resultados. E pega, por exemplo, como o nosso presidente comentou, olha esse ano a distribuição de resultados que nós tivemos. Foi show de bola, né? Foi distribuído 500 mil reais para todos os nossos associados, os 3 mil associados, de uma fatia de toda a cooperativa de 17 milhões. Então, acho que a gente vem mostrando a nossa cara com muita transparência e fazendo um bom trabalho, né? Tem sempre espaço para melhorar, mas vamos caminhando. E a agência de Alto Garças, sempre de portas abertas, para quem não conhece, conhecer ainda, já sei que o cafezinho é para a sua conta, viu? Tanto pessoa física, como CNPJ, uma pessoa que tem a sua empresa, desde recém-nascido, a pessoa idosa, classe social, está de portas abertas do Cicred, né, Tiago? Com certeza, Cadu, a gente não tem distinção, pelo contrário. Nós queremos que cada vez mais pessoas conheçam o Cicred, que cada vez mais pessoas se associam ao Cicred. Cicred, principalmente, né, eu digo aos jovens, que é a nossa renovação de base, né? É em quem a gente deposita confiança, porque esses jovens hoje estão estudando, daqui a pouco esses jovens viram médicos, jornalistas, dentistas, enfim, uma série de profissões aí. E a gente precisa estar próximo desse público para poder apoiar, dar sugestões de forma consultiva, educação financeira, mostrar um norte de produtos que ele pode adquirir para conseguir atingir o objetivo dele, né, dentro da carreira, enfim. E claramente, né, ele vai estar com a gente desde cedo, consequentemente, e vai aproveitar ainda mais os resultados da cooperativa. Agora, uma perguntinha bem pessoal, como você se sente trabalhando em uma empresa que coopera não só para o lado financeiro, mas também para o lado cultural, da vida das pessoas? Cara, eu tenho uma paixão e um amor pelo Cicred gigantesco, essa é a minha história, né, desde 2011, que eu estou nessa empreitada com o Cicred, comecei lá no Paraná, né, e agora aqui no Mato Grosso. E além disso, eu tenho um orgulho imenso por trabalhar entre as dez melhores empresas, né, para se trabalhar aqui no nosso país. Estamos aí, né, qualificados ali entre as instituições financeiras. Cara, então, o modelo de negócio do Cicred, a forma com que o Cicred é humano com as pessoas, isso é muito importante, né, e você consegue ter uma clareza em carreira, projeção de carreira, né, de médio, longo prazo. Cara, então, é show de bola, eu fico muito grato e estou orgulhoso de todo esse movimento. Quem coopera cresce, cara? Muito, né, gente que coopera cresce, a gente se unindo, a gente sempre fica mais forte.